Fala galera, beleza? Tudo certo, vamos lá para mais um episódio, já vou contar para vocês onde é que nós estamos e como é que está andando a carruagem, como é que está andando a viagem também, hoje eu perdi bastante tempo, mas não tem como recuperar correndo, recuperar assim sem perder tempo. E eu estou aqui no posto Três Garças, em Guaratinguetá, abasteci, tomei um banho, almocei, já fui almoçar tarde, eram umas 4 horas da tarde que fui almoçar, mas eu vou contar agora para vocês, em primeira pessoa, vamos sair aqui em primeira pessoa? O pessoal gosta do vídeo com a câmera na cabeça, então vou me ajeitar aqui para mostrar a saída e a gente vai conversando um pouquinho, que tal? Então, bora viajar com o Kiko Boné, sei viajar na maionese, bora, vem comigo. Viu galera, como eu estava contando para vocês aí, aquela paradinha para fazer o abastecimento. O Vigia controla o estacionamento. Aqui tem, olha um vinhedo lá, chegou um vinhedo ali. Aqui tem abastecimento a gás também, grau 50 anos. E eu vou ter que sair, sentido Rio de Janeiro, eu tenho que sair por aqui. Eu sempre atravesso a pista, quer dizer, atravesso a pista, eu atravesso do outro lado da Dutra, porque aqui é sentido São Paulo. Mas como a gente já costuma, abastecer em um lugar, então dá preferência, né? Oh, deixa eu contar um negócio para vocês. Peguei uma fila, peguei uma fila. Eu passei São Paulo, Rodoanel, Mário Covas, tudo certo. Quando eu cheguei na próxima a Ayrton Senna, para acessar a Ayrton Senna, que dá acesso também para a Emenda, com a Carvalho Pinta. Quando eu vi, tinha uma fila enorme, tudo parado. Ah, não, não, continuei no Rodoanel, vou lá na Dutra, né? Para quem conhece o acesso, sabe do que eu estou falando. Quando eu cheguei na Dutra, tudo parado. Bom, lá de bom sucesso. Para chegar aqui, eu demorei mais de três horas. Fila, 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 fila. Para mim, hoje, no caso, é o feriado, né? Então, dia de feriado é assim, né, galera? Dia de feriado não tem. Para vocês, claro, vão estar assistindo o vídeo no decorrer da semana aí. Talvez no final de semana. E aqui, ó, estamos passando em cima da Dutra. Aqui é sentido Rio de Janeiro. E do outro lado aqui é sentido São Paulo. A parecida é logo ali. Então, para você acessar aqui o posto 3 Garça, quando você está vindo de São Paulo, sentido Rio, antes do viaduto, você sai à direita. Vai sair ali, ó. Faz a rotatória, atravessa o viaduto aí. E tudo certo, né? Olha lá o ângulo, ó. Não perde o canto da carreta. Que visão, né? Que top, né? Aqui que eu digo, ó. Quem vem de São Paulo de lá para cá, sai nessa lateralzinha aqui, ó. Entra aqui. Atravessa o viaduto. Tem a rotatória lá na frente. Faz a rotatória e já sai do lado do posto ali, ó. Enchemos o tanque. Abasteci. Abasteci o corpinho. Lavei o corpinho também. E agora... Agora é 17 e 27. Quase 5 e meia da tarde. E eu... Para chegar lá em Além Paraíba, não sei se eu vou conseguir. Acho que eu vou até o Santini hoje só. Mas vai dar boa. Tenho mais dois dias ainda para chegar em... Feira de Santana. Vocês viram o alerta ali, ó. Tinha um automóvel no campo de radar ainda. Ele estava me avisando, né? Ele estava me avisando, não entra. Não entra que está vindo... Está vindo o carro. Está vindo um veículo. Colou. Sim, como eu estava dizendo também, a gente se acostuma, né? Abastecer no posto. Eles abriram também. Tem uma filial ali em Pinda, né? Pinda Banhangaba, hein? O outro grau ali. Que é da Rede 3 Garça. E aí eu estava conversando com o Marco, que é o gerente, e mais o Fio. Se parou lá já que eu digo, ah, não parei. Eu estou acostumado a vir aqui, né? A galera já atende bem, sempre prestativo, estão sempre dispostos a atender a gente de um jeito. E eu estou acostumado ali. Na comida também. Então era isso. Tem os pontos de apoio onde a gente se acostuma, né? Se acostuma a parar, hein? Hoje não rodei muito, não. 393 quilômetros rodei hoje. Devido a muito movimento, não rendeu. Então essa média aqui é do dia, início do dia. Saí lá de Juquiá. São Paulo. E aqui é a média geral da viagem. 3.15. E essa aqui está iniciando agora, né? Que eu zerei ali. A do meio aqui da última abastecida, como eu enchi os tanques. Temos ali, ó. Abastecida. Dá pra ir longe agora, hein? Só alegria. Vamos botar aí o CC pra funcionar, ó. Selecionei aqui, ó. Piloto automático. Vou lá, ó. Piloto automático, ó. Pronto. Show de bola. Agora vamos deixar ele trabalhar, né? O que que eu tinha que responder? Fizeram uma pergunta. Você pergunta e eu respondo. Ah, galera, é o seguinte. Eu devo ter falado em algum vídeo, bem lá atrás aí, sobre o Comodato, né? Que eu fiz aí com a Volvo, né? O caminhão tá em teste. Mas também eu tenho parceria com a Continental, né? Eu tenho que ter um relatório, né? Da quilometragem que faz o caminhão. Quer dizer, a quilometragem que faz os pneus. O tempo, né? Que ele tá rodando. Então, a carreta tá rodando com os pneus Continental. O cavalo, automaticamente, tem que tá com o pneu Continental também, certo? Então, pra mim poder ter o relatório dos pneus, né? Que é parceria Continental, né? Preferência Internacional, né? Eu tirei com roda e tudo. Que é a mesma roda, né? Roda de alumínio. Tirei da mesma posição que dava lá no Cyborg e eu coloquei aqui, certo? Por isso que eu falei no vídeo que eu tava saindo lá, que eu fiz o rodízio de pneu. Fiz e faço. Quando precisa fazer, eu tô sempre fazendo, né? Tô cuidando dos meus pneus. Eu tenho que cuidar, né? Ah, Kiko, mãe, tu falou que eu... Tu ia só pra CC e era tudo por conta da Volvo. Sim, caminhando. Mas o detalhe dos pneus, eu não me lembro se eu... Se eu falei, se eu não falei. Bom, se eu não falei, eu vou falar, reforçar, né? Então, a parceria é forte. Tanto da Volvo como da Continental. Então, a gente tem que andar junto, né? A ave da mesma plumagem voa junto. Então, assim como eu tô fazendo o teste no caminhão da Volvo. Tudo com a concordância, né? Eles concordando também, né? De eu fazer essa mudança dos pneus. E os pneus desse caminhão aqui nem tá rodando porque tá parado, né? Tá lá no meu caminhão, né? No outro. Então... Não se apeguemos, né? E eu tenho... Inclusive, eu tenho dois pneus da dianteira zero. Tenho quatro pneus da tração também. Na hora que precisar botar, eu vou colocar, né? Então... Na hora que precisar trocar ou fazer alguma manutenção. Então, quando eu voltar, talvez já vai tá talvez na hora de mexer com o pneu da dianteira. Acho que não. De repente vai mais até. Mas vamos ver. De repente voltando, daí a hora que for mexer com os pneus, eu já boto dois pneus novos na dianteira, né? E vou fazer um mexe aí pro cavalo ficar sempre em alinhadinho de pneu, né? Um mexe que eu digo mexer com os pneus, né? Pra... Deixar eles gastando de acordo. Eu não entendi mais nada, Kiko. Como é que os pneus é... É teu e não é da Volvo? Então tá aí, tá respondido. Não se desespere, não entre em pânico. Tá tudo bem organizado, tá tudo bem ajustado, tá tudo bem certinho aí. Como é que eu vou... Um exemplo. Eu tenho uma parceria com a Continental e eu vou andar com a outra marca. Daí não, né? E até mesmo, como eu disse, pra ter um relatório, pra ter um... Uma... Um parâmetro, né? Quantos quilômetros ele... Ele vai fazer os pneus da dianteira, os pneus da tração, o pneu do truque do cavalo. Então tem que ter esse acompanhamento. E eu tô anotando, né? Pela quilometragem desse daqui. Eu já tô fazendo um... Um acompanhamento aqui, né? Vai tudo pra minha planilha, hein? Tudo pro meu controle. Certo? Certo com a letra C. Se for com a letra S, tá errado, né? Aí agora já acalmou o movimento. Bom, o movimento maior mesmo é... De São Paulo até a Aparecida. Ali... É a Aparecida do Norte, né? Na Basílica. O movimento tava intenso, galera. Esse detalhezinho de tá... Parece que o painel tá piscando. Não é defeito, não. E aí, Kiko? O teu painel tá com defeito, tá com mau contato. Não, não. Isso é a frequência da câmera por causa do LED. Tudo que é em LED, assim, ele fica dessa forma. Beleza? Depende até da posição que botar a câmera. Olha aqui a FH Zamorita. Clássico. Pretão. Parece que tá querendo chover. Olha os pinguinhos de chuva aí, ó. É... Olha o busão, olha o busão. Aí, Gilmar. Aí, você é simprão, né? Às vezes, passa um ônibus aí com uns... Com... Como é que é? Com dois pisos? Dobledec? Que tal? Deve ser um luxo, né? Tem uns ônibus aí que é um luxo. Tá louco. Ah, eu tinha que ir até... Pelo menos até lá em Paraíba do Sul. Lá no Poço Santini. Só que lá não pega celular. Não tem sinal de internet. Mas é um lugar sossegado, né? Um ponto de apoio bacana pro cara pernoitar. Pô, mas vamos ver, né? Vamos indo, hein? Vamos ver aqui o que vai se assuceder aí. E aí, galera. A tocada praticamente é dele, né? Só o caminhão que faz a tocada aí. Interessante que ali, ó... Tem um desenho de uma montanhazinha ali, tão vendo? Tem um desenho de um E. É a cabine, um E. E o desenho da montanha em verde lá. Aí ele tá mostrando que ele tá fazendo economia lá. É o IC. É o pré-mapeamento que ele tem aí. Aí ele tá dizendo, ó, Kiko, que eu vejo o caminho. Pode deixar que... Que eu controlo aí. A dosagem certa. Que show, né? Não, os caminhão de hoje só falta servir cafezinho, né? Top, né? É uns caminhão moderno aí que tá louco. Aquele 30 anos mesmo que tava na Fenatran lá. Colocaram o micro-onda lá, ó. Naquela... Aquela parte de cima lá, ó. Que tal no próximo pedido? Fazer um pedido com o micro-onda, né? O micro-onda quebra um galho quando o cara pega aqueles lugares que não tem como abrir uma cozinha. Tem a geladeira. Aqui. No caminhão. É. Aqui embaixo, né? Tem a geladeira. Bota alguma coisa que é... Que é congelado. Que dá pra esquentar no micro. Mas... Demorou, né? Com fome o cara não fica, né? Apesar que eu não sou muito fã de congelado, né, galera? Não sou fã. Sou fã... Sou fã. Eu gosto mais, assim, de fazer na hora. Olha, nem que seja um arroz com ovo. Fretar um ovinho. Um arrozinho da hora. Um arroz com alho. Um arroz de 25 furos. Você faz ele que ele fica soltinho, né? Quando você tira a tampa, você tem todos aqueles furinhos, sabe? Pode contar. Dá uns 25 furos. Ele fica bem soltinho. Um arroz, né? Com alho. Bem soltinho. Um... Um ovinho frito. E uma saladinha de... De alface ou tomate ou uma salada de repolho. bem desfiadinho. Ah! Não precisa mais nada, né? Forno de micro-ondas é... É prático, né? Mas não... Eu pouco uso. Lá em casa... Se eu for esquentar um café... Eu já pego e já boto o bule em cima do fogão e boto pra esquentar no fogo normal, né? Aquelas montanhas ali. Ah! Tudo montanha, hein? No fundo, tá as nuvens lá. Toda montanha lá no fundo. Bem mais pra frente tem a... Um lugar que o pessoal vai, né? Agulhas Negras. Pico do Itatiaia. Pessoal da... Da AMAN, né? Da... Formação de cadete. Formação de oficiais, né? Ali em Resende. O pessoal vai fazer a manobra do exército lá. Ali, né? Agulhas Negras. Pico do Itatiaia é alto ali, né? E aqui... Cidade que aparece aqui na esquerda, aqui, ó. Aqui mora... Acho que é a irmã. É a irmã do Redneck. O Redneck brasileiro. Cachoeira Paulista. O Redneck veio lá dos Estados Unidos. Ficou hospedado aí na irmã. Acho que é a irmã dele. Ô, mas tá difícil da... Tá difícil da gripe me largar, viu? A gripe me pegou. Eu tô rouco ainda. Ah, incrível. Ó, agulizado tirando fotos caminhando. Aqui, às vezes, os flogueiros. Os paparazzi. Tirou foto? Me marca aí no Instagram, né? Arroba Kiko Bonese. Que daí eu reposto. Boto nos meus stories, né? Bacana, galera. Às vezes, hein? Pega uns flagrantes, assim, da passagem aí do... do Sonic. O Sonic aqui é titular, viu? Não é reserva, não. O Sonic, batizado pelo meu neto, Arthur. Não é plágio de ninguém, né? É titular, não é reserva, não, macho. Aí, ó, rapidinho ele já... Do posto até agora. Ó, um vinhedo ali, ó, o Jarbas ali. Jarba não, o Jardel. Jardel. Viu, só o jeito dele andar. Eu botei o piloto automático pra trabalhar. Não fiz nada até agora. Ali, ó, já tá 3.03, ó. Ele que tá administrando, hein? É, eu acho que vai engrossar o caldo aí. Vou pegar a chuva mais forte aí pra frente, hein, né? Eu dei uma seguradinha na câmera lá pra trás pra justamente mostrar aqui, ó. Essa descida aqui, essa visão aqui é bem bacana, hein? Daí eu... Não, vou mostrar pra galera, né? Longo trecho em declive. Aqui, ó. Tocionando o freio motor. 2.000 RPM, ó. A eficiência do freio motor tá aí, ó. Então, galera, lá em cima, lá, ó. Vem lá em cima aí, a montanha, ó. E a nuvem vai lá em cima, né? Pensa no lugar frio que deve ser lá em cima, né? Ó, ó, um azul aí, ó. Quase igual o Sonic, ó. Farolzinho de motoca aí. É, é o 380. Trabalhei com assim, mas era branco. Ó lá, ó. Vocês podem ver? Ali a montanha ali, ó. Depois ela vai aumentando ali, fica mais alta. Pra cá. Que show, né? Ó a visão aí. Pega a visão. Que aí entra palavrinhas. É um controlador de velocidade aqui de 80. E aí nós vamos passar em cima do rio, hein? Paraíba do Sul. Por várias vezes, né? Nesse trecho até lá em... Jamapará, atravessando para além, Paraíba. Daí sim, aí a última passada por cima do... Do rio Paraíba do Sul. É comprido ali. Aqui, ó. E tem a linha do trem também, que passa do ladinho aqui, ó. Ó, rio Paraíba. Ó a linha do trem ali. Lavrinha, saída 22. Que é luz, 14. Resende, 50. Rio de Janeiro, 192. Rodovia Presidente Dutra. Estamos ainda no estado de São Paulo. Logo mais à frente aí. Daí a gente já passa a... A divisa de estado. Aí entra no estado do... Do Rio de Janeiro. Ó a galera da Panex aí. Trabalhei nessa empresa aí, ó. Nove meses. Opa. Ó a encostadinha, motor. Deixa eu aliviar aqui. Pra ele entrar aí. Panexpress. Antes de entrar na Vinhedos, eu trabalhei nove meses aí. Quando pintou a vaga pra trabalhar na Vinhedos. Daí eu pedi pra sair. Trabalhava com carreteiro. Na Panexpress. Aí eu fui trabalhar na Vinhedos. Fui trabalhar com truque. Até meus amigos, vizinhos lá. Mas tu é louco. Saí de uma carreta... Nossa. Aí, tô bem louco. Saí de uma carreta pra pegar um truque. Tipo, mas é... Minha vontade era trabalhar na Vinhedos, né? Tô até hoje, né? Estamos aí. Ah, outra coisa. O cara fez um comentário no vídeo aí. O que tu apresenta com esse caminhão... O cara botou no comentário. O que tu apresenta com esse caminhão... Não tem nada a ver com a realidade do autônomo. Ah, mas eu não sou autônomo. Eu seria autônomo se eu fosse carreira solo. Que o caminhão fosse só meu. Entendeu? Se estivesse puxando pra uma empresa... Uma aqui, outra ali. E não tem empresa certa pra puxar. Trabalhando a vulso, entendeu? Não, eu sou sócio. Eu tenho a metade de um caminhão. Vai se concretizar a metade de um caminhão mês que vem, tá? Dezembro fecha cinco anos que eu tô... Assumir um compromisso de pagar o caminhão... Com ele trabalhando, tirar a prestação, né? Pra pagar o caminhão em cinco anos. Sessenta meses. E a proposta é o seguinte. Cinco anos. Você vai botar o caminhão... Você vai trabalhar no caminhão. Vai tirar dele, do trabalho dele. Você vai tirar a prestação. Você vai manter o caminhão. Depois dele pago, você tem cinquenta por cento do caminhão. Você tem a metade. Quem tem a metade tem uma boa parte, né? E daí, então, eu tenho a metade junto com o dono da empresa, certo? Então, eu não sou um autônomo. Eu tenho a sociedade no caminhão com o dono da empresa. Então, eu puxo só pra uma empresa. E também não sou agregado. É uma sociedade. Eu não sou sócio da empresa. Eu sou sócio de um caminhão da frota da empresa. Entendeu? Então, o que eu apresento aqui é a minha realidade. É o meu dia a dia. Minhas viagens. E a oportunidade de estar mostrando também, né? O funcionamento. As dicas que eu passo também, né? Isso é uma oportunidade que eu tenho pra poder passar pra muitos aí. Que vai pegar um caminhão. Que vai trabalhar com um Volvo. Essa é a minha oportunidade que eu tenho pra passar, né? Multiplicar, né? O conhecimento que a gente tem. Passa pra quem não tem um conhecimento. Tira proveito, né? Dos vídeos aí. Então, eu vejo assim como... Eu tô tendo essa oportunidade de fazer isso. De fazer o bem sem ver a quem. E... E tudo aquilo que a gente faz de bem... Que também vai fazer diferença na vida, né? De alguém. É... É bom? É positivo isso? Então, a... O fato de estar aqui com um caminhão novo... Não é porque... Ah, o cara quer aparecer. Quer se mostrar. Não, não, não. É porque... Tem essa oportunidade, né? De estar com um caminhão novo. O outro que eu tenho a metade... Ele é ano 2022, né? O FH também. É pra quem conhece. Acompanha o canal aí. Tô falando pra aqueles que a gente não tem um conhecimento. Então, eu tenho a metade de um caminhão 2022. Esse aqui é só pra teste. Vou ficar com ele até janeiro. Tô sentindo que o Kiko vai ficar com o Sonic. Não, de novo, galera. Vou dizer não, não. Direto saem uns comentários, né? As perguntas que não quer calar. Tu e o sócio vão comprar o Sonic, Kiko? Não, não. Isso aqui é peça única, galera. Isso aqui é... A Volvo ainda vai ter que tirar... Mais resultado dele ainda, né? O pessoal da Volvo Academy vai fazer vários testes ainda com ele. Então, é... É um caminhão que tá na minha mão. Esse momento é passageiro, né? É só até janeiro. Nós temos em outubro. Não, novembro. Já, já temos novembro, né? Novembro, dezembro. Já é só mais dois meses e meio, aí. Pra desfrutar dessa máquina, hein? Mas tá sendo bom, tá sendo... Interessante, né? Porque a gente vai adquirindo mais conhecimento ainda, né? Vai botando em prática tudo aquilo que... Que a gente vai aprendendo no dia a dia. Que a galera direto da fonte passa pra mim. Olha o que faz dessa forma pra nós ver o resultado que dá. Então, a gente vai fazendo isso, entendeu? Justamente pra ter um relatório, pra ter um... Os parâmetros, né? E aí... Tudo é uma prestação de serviço. Isso é um contrato, galera. Certo? E... E com um acordo, né? Também um... Tipo, o sócio rico, né? Que eu chamo, né? Uma forma de carinho que eu chamo ele, né? Sócio rico. Ele concordou, né? De tá aqui com o caminhão, o outro fica parado. E... Pra gente ver, né? O... Os resultados que dá. Então, tudo tem um contrato. É uma prestação de serviço também que a gente faz. Quando é um contrato, você tá prestando um serviço. E é remunerado por isso. Certo? Então, às vezes tem algum comentário. Ah, o cara fica puxando o saco da Volvo, fica babando a Volvo. Cara, mas... Tô ganhando pra fazer o serviço, né? E a gente, quando... Tá prestando um serviço, vai prestar da melhor maneira. Vai dar o seu melhor. Né? Então, eu vejo por esse lado aí. Tá prestando um serviço, vai lá e faz bem feito. E é como eu disse, tudo tem um acordo, né? De valores também, né? E aí as pessoas não... Tem nem conhecimento de causa, não sabe nem como é que funciona. Mas era isso. Beleza? Pro vídeo, então, não ficar muito grande. A gente vai conversando, vai conversando. No fim... Passa... Passa rápido o tempo, hein? A divisa tá longinha ainda. E o vídeo... Acho que vai ficar muito longo aí. Eu vou me despedindo aqui de vocês. Deixando o meu forte abraço. Que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês também, hein? Que a paz do Senhor esteja contigo, comigo, com todos nós. E eu vou que vou na minha viagem aqui, beleza? Até o próximo episódio, então, hein? A gente se encontra, hein? No decorrer da viagem a gente vai registrando aí, né? Gravando aí pra botar mais vídeo no canal. As minhas viagens, hein? Valeu? Até mais, então. Tchau! Fui! Tchau! Tchau! Amém.